Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que é que se passa com a Farfetch? A notícia do The Telegraph, na terça-feira, que avançava que José Neves, o magnata da Farfetch, assim dizia o título, estava em contactos com outros acionistas para tirar a empresa da bolsa de Nova Iorque. Depois, o comunicado oficial da empresa, que adiava a apresentação de contas, prevista para quarta-feira, sem indicar nem as razões, nem uma nova data. Mas já antes, os números difíceis de ignorar daquele que foi o primeiro unicórnio português, prejuízos consecutivos desde o ano passado e uma queda impressionante no valor das ações que chegaram a valer 73 dólares e, desde setembro, não passam dos dois. Que problemas enfrenta a plataforma de comércio eletrónico de roupa e acessórios de luxo e que vantagens ou prejuízos pode ter com uma saída da bolsa? Vou conversar com Cátia Rocha, jornalista do Observador, especialista em tecnologia. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a História do Dia, quinta-feira, 30 de novembro. Bem-vinda, Cátia. Obrigada, Sara. Começamos pelo princípio. O que é que é a Farfetch? Bem, é uma plataforma de comércio eletrónico que se dedica especificamente ao mercado de luxo. Foi criada em 2007 pelo português José Neves, daí dizermos que é um unicórnio com ADN português. E, além do marketplace, a Farfetch tem a particularidade também de disponibilizar as ferramentas de retalho a outras empresas. Disponibiliza isto como uma solução tecnológica. Costumamos dizer que foi o nosso primeiro unicórnio, o primeiro unicórnio português. Foi o primeiro unicórnio com ADN português, será a melhor maneira de o dizer. E gerou logo uma enorme expectativa. Porquê que gerou esta expectativa? Lá está, foi o primeiro e é importante aqui explicarmos porquê que fazemos a distinção entre o ADN português. Porque a Farfetch já está sediada em Londres. Dizemos que tem ADN português por causa do José Neves, por causa da criação e de toda a equipa que está associada à fundação da Farfetch. E já agora dizemos que é um unicórnio, porquê? Um unicórnio é um estatuto de uma empresa que ultrapassa a avaliação de mil milhões de dólares. Uma startup. Uma startup. E, normalmente, isto diz-se para empresas que não são cotadas em bolsa. Em bolsa existe outra forma diferente de medir a avaliação destas empresas. E também é um bocadinho discutível se se continua ou não a ter sempre este estatuto de unicórnio. Eu mesmo, neste caso da Farfetch, sabe-se que ela hoje em dia vale menos de mil milhões. Portanto, em teoria, já não deveria ter este estatuto. E uma empresa de 2007 também já é um bocadinho difícil ser considerada uma startup. E depois também tem aqui o facto de ter sido a única empresa desta vaga de unicórnios portugueses que chegou à bolsa. E logo à de Nova Iorque, que é o maior mercado e tem aqui um peso diferente, o que também contribuiu para esta expectativa. Depois há também aqui a questão da própria temática e do mercado onde a Farfetch opera. O luxo. O luxo. Mexe-se sempre com o imaginário, o que gera também aqui expectativas. E, além disso, é um mercado que movimenta muito, muito dinheiro. Qualquer pessoa que abra o site da Farfetch vê rapidamente que uma peça pode ascender a milhares de euros. E percebe também que pode não ser para todas as carteiras. Essas expectativas foram sendo cumpridas ao longo do tempo? Tem aqui sido muito explorada a questão das contas da Farfetch ao longo dos anos, principalmente desde que eles estão em bolsa, que têm esta obrigatoriedade de divulgar as contas ao mercado e os resultados, que é algo que os outros unicórnios não fazem. Porque não estão em bolsa. Exatamente. A primeira vez que a Farfetch deu lucro foi no último trimestre de 2020. Ou seja, os resultados já foram conhecidos em 2021, no início desse ano, quando passou de prejuízes a lucros. Mas há aqui que ter em conta um fator muito particular da Farfetch, que costuma ter influência também aqui nos resultados que são apresentados, que é um mecanismo de financiamento que a empresa usa, que se chama obrigações convertíveis que são indexadas à cotação da ação. O que é que isto quer dizer? Por favor. É uma forma de atrair investidores, mas que está muito dependente do valor das ações em bolsa. Ou seja, se as ações subirem, vai ter de ser aqui inscrito um custo maior nesta emissão deste financiamento. Isso tem de estar nas contas e no que é divulgado ao mercado. Daí que seja sempre um bocadinho dependente de quanto é que a empresa está a valer em bolsa. Em 2018 há então essa entrada na bolsa, na bolsa de Nova Iorque, que é uma experiência que se revelou, com o passar do tempo, destes cinco anos, muito atribulada. Tem tido altos e baixos, sim, com toda esta história da entrada na bolsa. A cotação da empresa tem estado a desvalorizar de forma gradual no último ano. E aqui, assim, temos de ter em conta que o facto de estar em bolsa significa que está também, consequentemente, exposta a outras empresas que estejam a operar no mesmo setor. Às vezes fala-se até um bocadinho do efeito de contágio que acontece numa ação. Pode penalizar ou beneficiar outras empresas que estejam a operar no mesmo setor. Aqui, a Farfetch atingiu, as ações da Farfetch atingiram o máximo em 2021, que foi uma altura em que muitas empresas de comércio eletrónico estavam a ser beneficiadas pela questão da pandemia. Estávamos em confinamento, as pessoas compravam mais online. Tudo isso influenciou aqui muito estas empresas que estão neste mercado de compras online. Nesse momento, em fevereiro de 2021, ultrapassou os 73 dólares por ação. Foi esse pico de que falavas? Sim, mas desde então as ações têm estado a desvalorizar e agora, neste momento, já desvalorizaram mais de 90% face ao valor de quando entraram em bolsa, que foi nos 20 dólares. É um impacto muito grande num ano que também não está a ser fácil por outras razões. A Farfetch anunciou, entretanto, que ia fechar um segmento que foi aberto há pouco mais de um ano, aliás. É o segmento da beleza. Há aqui um grande mercado da beleza também no luxo. Em janeiro de 2022 foi anunciada a compra de uma empresa, Violet's Grey, que é uma retalhista dedicada apenas ao mercado de beleza de luxo, com marcas muito conhecidas e, obviamente, muito caras. Na altura não foi divulgado aqui o montante que a Farfetch investiu nesta empresa, mas mais tarde soubesse, através justamente de uma comunicação ao mercado, que terá rondado os 49 milhões de dólares. Era aqui a ambição da empresa entrar numa nova área de negócio, a beleza, mas a aposta parece não se ter concretizado, já que este ano foi noticiado que a Farfetch ia sair desta área da cosmética de luxo e até mesmo gostaria de explorar aqui a venda da Violet's Grey. Fecha essa porta, mas também sofre de outros impactos nas portas que mantém abertas relacionadas, por exemplo, com a Rússia e com a China. Sim, são mercados que neste momento já são muito importantes para a Farfetch. O mercado principal da Farfetch continua a ser os Estados Unidos, mas aqui a Rússia e a China já tinham um peso também bastante relevante. Aqui no ano passado, devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a Farfetch tomou uma decisão que na altura, os responsáveis deram que tinha sido uma decisão difícil, que foi suspender a operação e também parar com as entregas nesse mercado. Na Rússia? Na Rússia, sim. Não foi a única empresa a fazer isto, é certo, mas já era um mercado que representava cerca de 7% das vendas da Farfetch. Pode parecer pouco, mas tendo em conta que era um mercado que estava com um crescimento de 70% por ano, é bastante relevante. Depois aqui, a questão da China. A China tem-se revelado aqui um peso pesado do comércio de luxo nos últimos anos e tornou-se um mercado muito importante para a Farfetch. Só que a questão é que também é um mercado que tem estado a abrandar e passou aqui por uma questão de confinamentos e uma questão da Covid um bocadinho diferente dos timings que nós tivemos aqui na Europa. Muito mais prolongado. Muito mais prolongado, sim, que afetou de uma forma diferente o país. Já voltamos à conversa com a jornalista Cátia Rocha. Vamos tentar perceber que vantagens ou desvantagens pode ter uma saída da bolsa para uma empresa como a Farfetch e o que pode estar na realidade a acontecer. As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o encantador de ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da bolsa portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tiger Man. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Cátia Rocha, jornalista do Observador. Cátia, o que é que pode levar uma empresa como a Farfetch a sair da bolsa? Há várias. Várias razões. Há vários. Vamos a algumas. Há vários fatores. Mas um deles pode ser mesmo aqui a questão de não estar tão exposta ao mercado. É diferente de ser uma empresa cotada e ter obrigações e ter também de estar-se um bocadinho sempre exposta a tudo o que está a acontecer e é uma hipótese de escrutínio constante. Se obriga a responsabilidades, tem de se respeitar as regras do mercado. Neste caso, como a Farfetch está na bolsa de Nova Iorque, tem de responder aos reguladores norte-americanos e também há aqui a questão da obrigatoriedade de divulgar contas trimestralmente. Portanto, tem de se fazer chamadas com analistas, há perguntas que podem ser um bocadinho mais difíceis. É que é uma exposição constante. É diferente de ser uma empresa que não está em bolsa, uma empresa que tem os olhares dos investidores constantemente. A grande vantagem seria, por isso, deixar de estar debaixo dessa lupa? Sim, deixa de se ter de responder estas questões burocráticas de comunicação de mercado, de agora houve este negócio e temos de comunicar o que é que está a acontecer. É diferente. Dá talvez mais recato a uma empresa do que estar constantemente com esta exposição. É claro que a bolsa tem a parte dos investidores e dos acionistas, mas é diferente não estar em bolsa ou estar em bolsa, não é? Sobretudo quando a experiência na bolsa tem sido tão tumultuosa como tem sido a da Farfetch. Quando saiu a notícia do Telegraph sobre os planos para sair da bolsa, as ações da Farfetch primeiro dispararam, mas pouco depois começaram uma queda muitíssima acentuada. Por que é que isto aconteceu? Podem estar a responder fatores muito diferentes. Primeiro, há a notícia do Telegraph e depois também há o facto de, pouco depois de sair esta notícia, a própria Farfetch ter feito um comunicado a anunciar que não ia divulgar as contas do terceiro trimestre, que estavam previstas para serem divulgadas após o fecho da sessão esta quarta-feira. Adiar contas, a divulgação de contas, não é algo invulgar de acontecer, atenção, mas neste caso é que não houve uma justificação para isso ser feito. A Farfetch disse apenas que não ia divulgar e que divulgaria quando assim fosse oportuno. Sem nenhuma data? Sim. Normalmente as empresas dizem porquê que vão adiar ou que fator é que esteve aqui efeito nesta decisão. Neste caso, isto não aconteceu. E depois dos relatórios do trimestre passado, que foram conhecidos em agosto e mostrar aqui um prejuízo de 281 milhões de dólares, já havia muitos investidores que estavam aqui à espera das contas deste trimestre para perceber um bocadinho o que é que se estava a passar na Farfetch e também ter a tal chamada com os analistas e poder aqui esmiuçar um bocadinho o que é que estava a acontecer, nomeadamente com o diretor financeiro. Com esta questão de adiarem a apresentação de contas e também um comunicado da dona da Cartier, as ações estiveram obviamente aqui a reagir a estes fatores e a digerir um bocadinho o que é que está a acontecer e a tentar perceber o que é que se passa. Falavas num comunicado da dona da Cartier porque tudo isto acontece numa altura em que se acreditava que estava prestes a acontecer, um negócio muito importante com precisamente a empresa que é a dona da Cartier. Que negócio é este? É um negócio em que tudo está centrado numa participação que a Richemont, que é Suíça e é dona daqui da Cartier ou da Montblanc, tem numa empresa que é a Yux Netaporte, que é também um portal de comércio eletrónico de luz que se considera até ser um rival da Farfetch. Há aqui esta participação que ia passar para a empresa dos Zenebos em troca de 47,5% do capital, a Richemont ia receber mais de 50 milhões de ações da Farfetch. Já havia aqui uma ligação entre estas duas empresas há uns anos, a Richemont aliou-se mesmo às Chinas, à Alibaba, para um investimento conjunto na Farfetch. Mas agora neste negócio, já depois da notícia do Telegraph, Richemont fez um comunicado ao mercado em que veio lembrar aos acionistas que não têm obrigações financeiras para com Farfetch e que não pretendia emprestar ou investir na empresa, que era uma destas questões que estava na notícia do Telegraph, que dizia que o Zenebos estava aqui já a falar com acionistas e que teria até o apoio destas empresas. Este é um comunicado muito duro a propósito do negócio que foi anunciado no ano passado, mas que ainda não aconteceu e que ele próprio também está aqui envolvido em grandes obstáculos. Porquê? Houve aqui questões de escrutínio, nomeadamente na área da concorrência. Teve de passar pelo carivo da Comissão Europeia e também da concorrência do Reino Unido, porque havia aqui dúvidas se poderia haver ou não uma redução da concorrência no mercado de comércio eletrónico de luz. Entretanto, recebeu aprovação tanto da Comissão Europeia como do regulador britânico, mas o negócio ainda não está concluído. A dona da Cartier já veio dizer que está a acompanhar cuidadosamente esta situação. Significa que este acordo, este negócio pode estar em risco? Existe essa hipótese. A Richemont disse que estava a analisar cuidadosamente, como disseste, a situação da Farfetch, e que estava mesmo a considerar analisar todas as opções que tem neste negócio, que foi anunciado há mais de um ano. Dizer que está a analisar já tem aqui um peso. E dizer que não está a planear investir também tem peso. E há aqui ainda outra tentativa da Richemontes de distanciar, que é quando no final deste comunicado diz que nem as marcas que tem, que são várias marcas de luz, nem a Neta Bortet já adotaram as soluções tecnológicas da Farfetch. Portanto, distancia-se aqui da empresa. Deixando claro que não há nenhuma ligação. Obrigada, Cátia. Obrigada, Sarah. Cátia Rocha é jornalista do Observador, especialista em tecnologia. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sarah Antunes de Oliveira. Até segunda. A música do Rio de Janeiro.